Equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes quase 24 horas depois do terremoto de 7,4 graus de magnitude que atingiu Taiwan. O maior tremor já registrado na ilha asiática em 25 anos deixou ao menos 9 mortos e mais de mil feridos. De longe dava para perceber a gravidade do que estava por vir. Foi tudo questão de segundos. Nem todos conseguiram escapar. Muita gente foi pega de surpresa. Dentro do metrô. Dos carros, nas estradas. Na piscina. Ou até enquanto dormia. Mesmo em uma região tão preparada para este tipo de desastre, havia o choro de quem ainda não entende o que aconteceu. O epicentro foi no condado de Hualim, uma região montanhosa a menos de 200 quilômetros da capital Taipé. Pelo menos 26 prédios desabaram. Dezenas de outros tiveram a estrutura danificada. Alguns ficaram pendurados pela cidade. Líder na fabricação de semicondutores, que são peças fundamentais em aparelhos eletrônicos. Taiwan é considerada uma província rebelde pela China, mas tem seu próprio governo e constituição. A presidente taiwanesa afirmou que está pronta para enfrentar a situação, que ainda é alarmante, já que pelo menos 130 tremores secundários foram registrados ao longo do dia. O maior terremoto em Taiwan nos últimos 25 anos chegou a provocar alertas de tsunami nas Filipinas e também aqui no Japão. Horas depois, os avisos foram retirados, mas a agência meteorológica japonesa pediu para a população do sul do país permanecer cautelosa, porque existe a possibilidade de mudanças no nível da maré. Essa brasileira, que mora na ilha de Okinawa, no sul do Japão, conta como foram os momentos após receber o alerta de tsunami. Hoje foi bem diferente de tudo que eu vivi na vida. Foi uma sensação de muita impotência, muita pressa. Se eu queria muito sair daqui logo, de onde eu estava, subir logo para um lugar tranquilo, ainda mais porque eu estava longe de uma das minhas filhas, eu estava com a esperança de encontrá-la lá. Se no Japão as consequências do tremor não passaram de um susto, em Taiwan as buscas por sobreviventes continuam. As autoridades afirmam que cerca de 70 trabalhadores de duas pedreiras ficaram presos entre os destroços. Dezenas de pessoas também não conseguiram sair de túneis, depois que estradas foram parcialmente destruídas. Caraca, tem que sair de casa. O Itamaraty, por meio do Escritório Comercial do Brasil em Taipé, informou que até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas do terremoto. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.